Apatilou, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da revista Dois Adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Se preparem, pois essa dinâmica está sensacional e vai facilitar a vossa vida, viu? Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CEADEP e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal. Você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Você sabe, né? A nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas já vou aproveitar esse momento ali e fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista Dois Adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp setenta e três nove oitenta e um quarenta e um oitenta e cinco quarenta e quatro. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Meu Deus do céu, todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro do canal, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, é só entrar em contato conosco. E também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas agora, sem memória nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número seis dos adolescentes, que traz por título Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Veja só, essa nossa primeira atividade, ou nossa primeira dinâmica, eu achei sensacional, fácil, e dá para todo mundo realizar na sua turma, tá bom? Você só precisa fazer o seguinte, levar três tiras. Olha, um com nome sacerdote, juiz e profeta. Somente essas três tiras, tá ok? Porque, quando chegar na sua sala de aula, você já pode fazer no início, pode fazer no meio, pode fazer no final, quando você quiser, tá ok? Você vai precisar dividir a sua turma em três grupos. Ah, pastor, minha turma é pequena. Não precisa muita gente não, viu? Pode ser com dois, pode ser com três, com quatro, com cinco, de acordo com a quantidade de alunos que você tem, tá ok? Mas é necessário dividir a sua turma em três grupos. Por que isso? Você vai chegar a separar em três grupos, cada grupo vai pegar uma tira dessa. A, juiz, pronto. AB, profeta. AC, sacerdote, pronto. Você vai pedir que eles façam alguma apresentação. Você vai dar em torno de dez minutos, para que eles possam organizar uma apresentação, mostrando o que fazia um sacerdote. Entendeu? O grupo A vai apresentar o que fazia um sacerdote. Uma apresentação, uma encenação do que fazia o sacerdote. Da mesma forma, o que fazia um juiz em Israel e o que fazia o profeta. Como é que o profeta falava em Israel. Se você for ver, aqui na lição, nós temos algumas dicas do que fazia o sacerdote, do que fazia o juiz, do que fazia o profeta. Então, cada equipe vai precisar pensar, organizar, uma pequena apresentação, pelo amor de Deus, de o que fazia cada um deles, tá ok? Vai ser sensacional. Eu quero saber o seguinte, qual aluno vai ser escolhido para ser o sacerdote? Qual aluno vai ser escolhido para ser o profeta, para ser o sacerdote e para ser o juiz? Meu Deus do céu! Quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Vai modificar? Fica à vontade, irmãos. A nossa atenção é trazer algumas ideias, para que você possa aplicar na sua turma. Mas fique à vontade para alterar, viu? Mas recomendo fazer. Pois assim, os alunos vão aprender na prática o ofício do sacerdote, o ofício de profeta e também de juiz. Irmãos, não adianta você passar a aula toda falando, 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 pois seus alunos não aprendem somente dessa forma, não. É necessário praticar, executar. Então, você ministra a aula, após dividir em grupo, eles vão ter que praticar aquilo que aprenderam na sua aula. É sensacional! Preciso lembrar novamente, não esqueça do seu like, não. Assim você está me ajudando. Ah! Se você gostar de camisas personalizadas, se tiver interesse, no final desse vídeo, tem modelos de camisas personalizadas. Quem quiser, é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que está passando aqui agora. E na descrição desse vídeo, tem o link, nosso grupo de informações, tá bom? Agora vamos para a nossa segunda dinâmica da revista Dois Adolescentes. A lição de número 6, que traz por título, Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Veja só. Essa segunda atividade, ou a segunda dinâmica, tem várias opções. Depende muito da sua forma e da sua turma, tá ok? Você só vai precisar fazer um cartaz ou dois cartazes. Depende da sua forma. Por exemplo, com o seguinte título, olha. Os três ministérios do Antigo Testamento. Os três ministérios do Antigo Testamento. Você vai precisar fazer um cartaz semelhante a esse. Os três ministérios do Antigo Testamento. O que são? Sacerdote, profeta e juiz. Tá ok? Sacerdote, profeta e juiz. Um cartaz só semelhante a esse. Aqui você tem algumas opções. Você pode perguntar aos seus alunos para que eles possam citar o que fazia o sacerdote, o que fazia o profeta, o que fazia o juiz. Aqui é uma forma de fazer essa atividade. Eu particularmente gostei também dessa atividade, viu? Se fosse eu, eu pediria alguns exemplos. Deixaria o cartaz exposto na sala de aula. Eles precisariam estar falando. Por exemplo, João. Qual é o sacerdote? Dê exemplo de sacerdote. Maria, Camila. Irmãos, você pode perguntar a todos os alunos. Por quê? Tiveram vários sacerdotes na Bíblia, vários profetas e vários juízes também. Então os alunos têm muitas informações, tá bom? Então pode perguntar a todos que dê exemplo sacerdote, profeta e juiz. E vai ser bênção pura. Você observou, na primeira atividade, na primeira dinâmica, eles vão ter que ensinar, apresentar o que fazia, qual era o ofício do sacerdote, o ofício do profeta e também do juiz. Nessa segunda atividade é diferente. Eles vão dar exemplos de pessoas que foram sacerdotes. Citar nomes de sacerdote. Arão foi sacerdote. Samuel foi sacerdote. Eli foi sacerdote. Os filhos de Arão também foram sacerdotes. Então existiram vários sacerdotes na Bíblia Sagrada. Josué foi sacerdote. Não Josué, da Bíblia. Mas será dos profetas menores, tá bom? Fique atento. Então existiram vários sacerdotes na Bíblia. Da mesma forma, profeta, meu Deus do céu. Elias foi profeta. Samuel foi profeta. Eliseu foi profeta. Jeremias foi profeta. Ezequiel foi profeta. Tiveram vários profetas. Juízes, só no livro de juízes. Tem cerca de 12 juízes. Então tem várias informações para os alunos participarem, tá bom? Então você pode fazer a primeira dinâmica e após realizar a segunda. Ou pode trocar, pode modificar. Fique à vontade. A nossa intenção é trazer algumas sugestões. Mas você fique à vontade para modificar quantas vezes você quiser. Mas quer saber o seguinte? Gostou? Então se inscreva no canal. Deus te abençoe. Ah, lembrando. Quem quiser essas dinâmicas digitadas é só acessar o nosso blog oficial. O endereço está passando aqui, olha. www.descomplicandateologiaebd.com barra blog. Assim terá acesso às nossas dinâmicas digitadas. E em breve teremos também subsídio tal lógico, tá bom? Vem fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. A partirou? E até a próxima dinâmica. Descomplicando a Teologia. Descomplicando a Teologia.